Aconteceu nesta terça-feira uma reunião para definir o plano de ação para a inauguração da Casa da Mulher Brasileira na capital. A previsão é que a casa seja entregue no mês de março. Acompanhe. Espaço dedicado para assistência de mulheres em situação de violência à Casa da Mulher Brasileira está nos últimos ajustes. Nesta tarde, estiveram reunidas a Secretária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, Denise Mota, e as Secretárias da Mulher Municipal e Estadual para definir as diretrizes de funcionamento da Casa. Nós estamos com a Secretária Nacional de Enfrentamento à Violência do Ministério das Mulheres, juntamente com a Prefeitura, o Governo do Estado, o Ministério Público, a Defesoria, a EJ, pactuando o funcionamento da Casa da Mulher Brasileira em Teresina, onde os serviços seriam atendimento de ciclo social, jurídico, a delegacia especializada da mulher, um espaço de acolhimento para as mulheres que às vezes ficam até 48 horas, porque elas não têm um local para ir no tempo que elas sofrem violência. Então a gente está pactuando esses serviços, essa responsabilidade dos entes que vão participar da Casa. A Casa da Mulher Brasileira está sendo construída nas 27 capitais e no Distrito Federal e faz parte do Pacto Nacional pela Redução dos Índices de Feminicídio e Violência de Gênero. De acordo com o Data Senado, 3 a cada 10 mulheres já sofreram violência doméstica no Brasil. O desafio é garantir um atendimento multiprofissional e humanizado, protegendo a mulher em situação de violência, para garantir para ela condições e que ela então avance para romper com a situação de violência e para que essa situação não se agrave. Na primeira etapa, o Centro de Referência Esperança Garcia e a Guarda Maria da Penha serão transferidos para a nova estrutura. De início nós já estaremos em funcionamento com o Centro de Referência Esperança Garcia, que está sendo mantido na Secretaria da Mulher. Então nós já mudaremos para cá agora com a inauguração da Casa e já começaremos a trazer todos os órgãos da rede. Hoje a gente já vai se organizar, hoje a gente já está fazendo essa reunião para ver o colegiado gestor da casa, como vai funcionar essa coordenação, que é uma coordenação compartilhada, Estado, Município, Ministério das Mulheres. Aqui ela vai ter o atendimento psicossocial, o atendimento jurídico, então aqui ela vai ter defensoria pública, Ministério Público, Tribunal de Justiça. A gente vai ter um alojamento de passagem de até 48 horas, muitas vezes essas mulheres sofrem uma agressão, não tem nem para onde ir. Então aqui elas terão todo esse acolhimento. A inauguração de toda a Casa da Mulher Brasileira está prevista para o mês de abril, mas a ideia é que no Dia Internacional da Mulher, em 8 de março, seja realizada uma solenidade que deve contar com a presença do presidente Lula e da ministra da Mulher, Cida Gonçalves. Tem uma grande expectativa e um desejo de que o presidente Lula venha, a ministra Cida Gonçalves já se comprometeu com essa agenda e virá também, e nós pretendemos inaugurar em março. A ideia é que nós consigamos, sim, que seja em 8 de março, mas se vai ser em 8 de março mesmo, depende aí desse processo que nós pactuamos hoje e agora precisa ser implementado, nós esperamos que sim.